Olá, traders! Este é o calendário econômico de quarta-feira, 27 de dezembro. Vamos ver quais são os principais anúncios do dia. A construção de novas casas do Japão de novembro abre a agenda 5. Os dados de outubro surpreenderam negativamente, pois as vendas tiveram sua queda mais forte em mais de dois anos. O indicador de consumo BS da Suíça de novembro segue 7. O índice subiu um pouco em outubro, atingindo seu maior nível desde o início de 2016. Às 3 da tarde, hora de Greenwich, teremos as vendas pendentes de casas dos Estados Unidos de novembro. As vendas se recuperaram fortemente em outubro, após três meses em queda. A confiança do consumidor dos Estados Unidos de dezembro sai neste mesmo horário. O índice subiu ainda mais em novembro e agora está no maior nível em 17 anos. O Banco do Japão vai divulgar o resumo de opiniões de sua reunião de dezembro, às 11h50 da noite. Alguns formuladores de política sugeriram que será necessário mais estímulo monetário. Mas esta reunião não trouxe mudanças à política monetária e não são esperadas alterações. Você assistiu ao calendário econômico de quarta-feira. Voltaremos com o resumo dos anúncios de quinta-feira. Até mais! Legenda Adriana Zanotto